Como é que é, Maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não era assim? Sejam bem-vindos a... Não! Corta! Nossa, basicamente nós estamos agora despachadas para ir para o Altice. São tipo 7 e 13 da manhã. Já, nós acordámos às 5 e meia e só agora é que estamos despachadas. Nós somos tão zés. Mas já, vamos para lá agora. Portanto, vocês acompanham tudo. Beijinhas, até já! Estamos à espera do metro. Faltam 6 minutos e meio. 6 minutos e meio. 6 minutos e meio. Não é mesmo, são meio. 6 minutos agora. E já estamos aí à espera. Ora, ora! E ela tem bué folhas. Tipo, vejam, a quantidade de folhas. Quantas é que são? 550. Não, não se bué da folhas. Mas estamos assim. Está a começar a ficar calor. Alta, um carro do Harry Potter aqui. Muito bonito, né? Não é? Lindo. Já, estamos assim. E já estamos a ver o Altice. Espera, onde é que... Ah! Está aqui, ok. Onde é que eu vou atuar agora? Malta, chegámos. Já estamos aqui. Ela já está a comer. Ela mal chegou. Ela saca das bolachas. Estamos aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Porque uma tela nova, porque a tua grau que está a nova luz. Porque não se pode estar com câmeras lá para dentro. E tipo, eu estava-me a voltar com uma época. Lumi... Luminu... Como é que é? Luminosidade. 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 Isso. Eu vou-vos mostrar como é que está a fila agora. São... Tem duas filas para o Silva. E são. Mostra as horas. 8h51. 8h51, basicamente. Portanto, yeah. Estivemos na fila. Agora vamos fazer xixi, porque basta a gama. Vai abrir às 9h e são tipo 3 minutos para as 9h. Qualquer coisa assim do género. São 9h já. 9h01. 9h01. Abre. Abre o seu zoom. Pronto, nós não vamos pescar a Nadia. Uma amiga nossa. Vai ali connosco. Ah, esse café deve ser a casa de lenha. É, e nós tomamos um pouco de café enquanto podemos ir ao shopping. Sei lá. Ah, tenho que ir marcar aqui. Ah, e é? Ela vai marcar cabeleireiro para hoje. Sim, porque o meu cabelo está tipo... Eu nem vou tirar o capuz. Ah, top. A Malta, basicamente, não encontramos a Nadia. Como é que tu anda, se Nadia? Mesmo, tipo, a ligar para ela, a ligar para nada. Mas está bem bonito, está Natalíssimo. Os casos no Natal sabiam. Ninguém sabia. Estão vazios. É que está mesmo um boi vazio. Não é normal, não é? Mas, tipo, as umas lojas até estão fechadas, a verão lá. Sim, não. Malta, estamos assim na casa de lenha. Malta, estamos com a Nadia, 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 Encontramos a Nadia até à saída disto, supostamente. A situação, 9h35, falta 12 horas. Ah, não se passa. E estamos a comer agora. Já. Ela já comeu. Água. Só dá. Sabem aquela fome que depois, tipo, não vos apetece comer e tem tipo fome? É isso que está a acontecer agora. E, basicamente, voltámos ao shopping porque, adivinhem, a Patrícia vai aí e agora ao cabeleireiro. São 10 horas agora. E, ah, vou tentar passar assim. Patrícia, vou ir buscar cartas para nós jogarmos na fila. Vamos aí, no final. Que tal, Patrícia? Antes. Antes. Está a chover. Isto está uma confusão, vocês nem têm noção. E ainda assim, mas está a chover. E está complicado. Está? Não, não, não. Acabou de esticar o cabelo. Ela acabou de esticar o cabelo e está tipo a chover. Aqui, por aqui, por aqui. Ótimo. Tá. Pessoal, a Patrícia vai comer agora aqui. É que... É, vou fazer companhia porque eu consegui pizza. Yeah. Guarda-se. Muito bem. Pronto. Estamos a... Comer. Comer. Ela está comendo a Macri e estou a comer pizza. Yay. Total. Portanto, agora vamos comer e depois vamos atravir lá para a fila. A ver se já não chove. Por cá, porque a Vinha estava a chover. É isso. Que bem. Veja o tamanho desta fila. Isto é da Plata em pé. Isto chega... Estão a ver este neck, não é? Tipo, a fila já chega aqui e ainda há outra fila da Plata em pé. Tipo, isto está no meu nome. Vocês não têm noção. Yeah. Porque quem vê não parece, não é? Hein? Yeah. Eu que eu falaram é lá. Hein? Mas yeah. Mas yeah, a malta falou também bueda grande da Plataia. Agora, vamos dar a volta toda outra vez. Vamos ver as do Gold. Nós temos lá a nossa toalha molhada. Toalha molhada. Pois. Se deu chover. E está a começar a querer chover outra vez. Pois. Boa. E estamos assim. Yeah. Temos aí igual Tisse. A nossa direta. Olha, não sei se vocês sabem, mas tipo, os balcões, está bué pouca gente. E são uma e tal da tarde. E tipo, está mesmo bué pouca gente para os balcões. Está tipo, três pessoas, quatro, no máximo para os balcões todos. Portanto, agora pensem, não é? Está bué pouca gente. Ainda, ainda. Claro, porque as dos balcões, obviamente, que é tipo as pessoas que, pronto, que não precisam nos chegar tão cedo, não é? Já, está bué pouca gente. Estava a dizer, olham lá, isto é para o balcão. Vejam, tipo, as pessoas. Mesmo bué poucas. Enquanto, tipo, vocês viram a da Plataia, não é? Pronto. Só tive-se. Grande conselho. Estivemos a jogar às cartas e adivinha, eu ganhei a Patrícia e agora ela é o urinho do cu. Oi, o que é meu? Youtube. É muito que nós estamos com o canal. Malta, estamos aí a jogar aqui com a malta toda e pronto, o estilo do silver e do gold está assim, basicamente. É isso, estamos aí nessa vida. Ganhei elas. Yeah, yeah. Malta, já estamos organizados em fila, basicamente. E isto é só a entrada para, basicamente, para os ensaios, né? Não estão aqui, né? Yeah, basicamente. E depois nós vamos voltar a sair, depois vamos voltar a entrar e é confusão. Por isso, acompanhem o vídeo até ao fim. Yeah! Vá lá, gente! Cheguem-se para trás, já depois a gente vai cair ali à frente. E a gente vai cair lá para trás. Exatamente, as pessoas que chegam agora ficam lá para trás. O que é que tu achas de mim? Estão a passar já, eu acho que falou. Então é assim, vou-vos contar agora o resumo da história, basicamente nós éramos para entrar às três e meia e agora são que horas? Espera, são três e meia e vamos só entrar a que horas? Quatro e um quarto. Acho que quatro e um quarto. Quatro e um quarto, não é? Quatro e um quarto. Estou muito revoltada. E aí ainda pode começar a chover outra vez, para variar. Shhhhhh! Não falo-se ainda uma chuva! Não falo-se a chuva! Leila! Não falo-se a chuva! E pronto, temos aí o brilhete aí, temos o chapéu de chuva, temos o MAUA! 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 Deus mau! Vamos na fila, depois da policia já, mesmo. Tchau, tchau! Peraí ainda! E a situação E do que? Agora é só tu Pois eu não Estes sempre assim Já percebi Chega eles de nada Agora, agora Ao retrato No meu quarto O que é? O que é? O que é? O que é que eu sei? Ele tem o seu Eu sei que Não sei o que é isso Não sei o que é isso Eu sei que Eu sei que Vocês não têm noção, nós chegámos agora aqui fora a atrever à porrada da grossa. Mas tipo, agressivo. Azul, deixa eu ver só azul. Ah, sim, sim. O guilherto vai deixar de ser brilhante. O guilherto vai deixar de ser brilhante. Não tem depois de mais, nada. Laranja? Pode ser também. Não, não, parece. Não, é muito mais fácil. Aqui. Estamos aí, malta, a distribuir pulseiras. Yeah! No meio desta gente toda. E pronto, é isso. Estamos assim. Né? Estamos aí. Mostra o teu cascol. Mostra para todo mundo. Yeah! Malta, eu estou muito à toa com isto tudo. David, David, David! Vou entrar agora, malta. Vou procurar um livro. Boa sorte. E despacha-te. Malta, já estamos cá dentro. E adivinhem? Isto é o palco. Ou melhor, o palco é isto tudo. Portanto, tipo, nós preferimos ficar aqui numa parte que temos, tipo, yeah, do que ficar ali, que aquilo é, tipo, alto. Vocês percebem? Queria mais. Tipo, aquilo é bem alto ali. Olhem a cabeça da segurança, olhem aquilo. E têm as chinezinhas à frente. Então torna aquilo muito mais alto. E isto aqui é chinepol. Tanta burgaria e ficámos juntas. Mesmo! Ela estava, tipo, praticamente, tipo, a meio da fila. E ela está aqui a uma lado. Yeah! Tenta-nos juntas! Tenta-nos juntas! Tenta-nos partir isto! Afinal vai ser o melhor concerto das nossas... Vidas! Yeah! E pronto, estamos aqui. E apontem aqui. Estão 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 virada para aí. Eu vou ficar virada para ali e para aqui. É. Se ele estiver ali, vou cá. É. 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 A moto está a encher. Não sei se vocês veem. É. É. Isto tudo é um pau. Basicamente. Uh! Tive de fazer uma volta a 60 graus porque a Patricia está... PAM! É o quê? É o quê? É o quê? Quando estás no cinema no concerto das... Oh! 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 Quando estás no cinema, diz ele. Oh! Oh! Top! As pipocas. As pipocas. Muito bom! É. As pipocas está verde. E ele está tipo... É. Vocês vejam isto. Isto está tipo cheio. Olhem lá. Está muito cheio. Está muito cheio. Ali não, mas... Mas pronto, não é? Tipo... Vocês vejam isto. Está muito cheio, não é? Olha lá. Maltas, está muito lindo. Juro. Estamos no Altice Arena. Muito lindo. Vocês sabem o que é tipo Altice Arena? Está uma... Altice Arena é tipo Altice Arena. Uh! Patrícia, é isso! Uh! Vai acabar de cima. Vai acabar de cima. Olhem, olhem. Não sei se está para ver aí. Ya, basicamente. Ya. Olhem isto. Isto está mesmo agressivo. Olhem. Olha a belidade. Isto é belo, belo, belo de bom! O que é isso? 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 Ele continua aqui... O que é isso? É isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Papai! Mesmo estando longe estou a mim Só quero que a vida eu queria que tu te faça sorrir Tu nem sabes o que és pra mim E eu nem sei como dizer Papai! Eu gosto de ti 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 Eu gosto de ti Te기 pular Papai! Eu gosto de ti Papai! Eu gosto de ti O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E que é o remunho E que é o amor E que é o amor Sem início de nascimento E com o som que tiver raiz Vai em paz não aqui Eu já vi entre só você E a gente te só solte E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho sono Eu também tenho A Patrícia não quer fazer já as despedidas e eu quero, mas a fila está a andar e nós depois tipo vamos estar com o David e depois tipo, stop, stop, olha a menina. Elas estão longe de nós. Stop, hello. Pronto, então a gente vai fazer... Olha, um bocadinho mais alto que eu não te use. A gente vai fazer uma cena. Vamos chegar ali, ele nem vai dar conta, vai-lhe espetar um beijo, vai-lhe espetar um beijo. Vai, 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 vai. Está a olhar para onde? Que é que se passa? O que é que se passa? Ela ia nos pular um beijo. Malta, estamos a chegar às cartas às 2 da manhã na fila. Olha, acho que está acordado. Malta, estamos a chegar à casa dela agora. Estivemos com o David, estamos exaustes. É um boé Um boé E pronto maldinha Espero que tenham gostado, deixem o vosso like E... Foi bem fixe Tchau Adeus